Dando continuidade ao projeto de entrevistas com os eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste, hoje nós temos aí a grande alegria de conversar com Oswaldo Baquim Júnior. Baquim, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e primeiramente parabéns aí pela eleição. Muito obrigado, eu é que agradeço o convite, fiquei lisonjeado quando você entrou em contato comigo, para mim é motivo de honra e de muita alegria poder participar dessa entrevista e falar um pouco com as pessoas que acompanham o perfil desta grande emissora. E muito obrigado também pelos votos, me parabenizando por essa conquista. Na minha primeira tentativa, deu tudo certo conforme havíamos planejado e veio a eleição com 1.454 votos. Quero começar, Baquim, exatamente falando disso, você sempre foi uma figura pública, até pela profissão, é jornalista, trabalhou no Grupo Globo, hoje é também presidente do Esporte Clube Barbarense e também está à frente da confraria Bares que vem para o bem. No seu ponto de vista, esses relacionamentos todos foram decisivos agora na sua tentativa, a priori, para a Câmara Municipal? Sim, foram primordiais e essenciais para que, a partir do momento que eu me coloquei à disposição, das pessoas que me conhecem, para ser um dos seus representantes no legislativo, para que esse projeto desse certo. E quando você tem um cargo na mão, você tem, entre aspas, uma carteira de trabalho já. E isso te ajuda a projetar para esse cenário político. Quando você não é, o currículo que você apresenta é a sua história de vida, é o que você fez, o que você faz, o que planeja continuar fazendo. Então, de certa forma, a projeção do meu nome veio exatamente em função, primeiro, dessa profissão que eu abracei há 40 anos, o jornalismo, que populariza muita gente, e especialmente os nove últimos anos da minha carreira, onde, como você bem disse, eu estive à frente de uma das maiores emissoras de televisão do mundo, se não a maior do nosso país, e isso naturalmente projeta você de uma forma espantosa. E depois, a minha vivência aqui mesmo, eu tive 26 anos de vida, como você bem disse, pública, foram 22 anos na prefeitura, trabalhando nos veículos de comunicação da administração, o que projeta a gente em toda a cidade, rádio e televisão, e quatro anos também à frente da assessoria de comunicação da Câmara Municipal, onde lá, talvez, tenhamos estreitado contatos políticos muito mais fortes do que em qualquer outra situação. Então, tudo isso colaborou no sentido de, quando eu fui às ruas buscar o voto e pedir o apoio, as pessoas sabiam com quem estavam falando. E o trabalho social também da confraria, né? Esse trabalho não foi criado com esse objetivo, mas a gente sabe que hoje o trabalho social, ele tem um apelo muito grande junto à comunidade. E, Junque, especialmente este ano de pandemia, né? Onde o espírito de solidariedade aflorou ainda mais nas pessoas, né? Naturalmente, o trabalho da confraria, ele se agigantou. E aí, com esse crescimento, naturalmente, o nome das pessoas que estão à frente, acabam crescendo também. Então, nós juntamos tudo isso, e eu tenho certeza que foi exatamente isso, além de algumas propostas, né? Que nós apresentamos aos eleitores, culminou com a nossa eleição, numa primeira tentativa, o que não é fato muito comum, mas deu certo. Boaquinho, eu gostaria muito que você fizesse aqui uma leitura do ponto de vista da composição da Câmara Municipal, visto que os nobres vereadores serão seus colegas de trabalho agora por quatro anos. Como é que se faz essa leitura? Bom, numericamente, nós temos hoje uma eleição de oito membros do grupo chamado de Situação, eu digo aqui Situação porque foram eleitos por partidos que compunham a coligação que apoiou a eleição do Rafael Piovesan. Temos outros oito que foram eleitos através de partidos que compunham a coligação da chapa do oponente, do doutor José. Então, aí nós temos relativamente este equilíbrio de forças. Aí temos mais dois outros vereadores que, digamos, tenham sido eleitos de forma independente ou através do apoio de chapas de outros candidatos. Mas eu quero entender o seguinte, eu faço esse raio-x que você me pergunta da seguinte maneira, eu percebi que hoje, acima dos partidos, estão as pessoas. De milhares de pessoas, talvez, que eu tenha tido contato, ou através das minhas redes sociais, ou através da minha ida às ruas, uma parcela minúscula perguntou a que partido eu pertencia. Eles falavam sobre mim, sobre o que esperavam de mim enquanto vereador, e a expectativa de que a cidade continuasse avançando. Então, o que eu tenho a mais absoluta certeza, e principalmente em função dessa chegada de praticamente dez novos nomes, a minha expectativa é de que nós tenhamos uma mudança de perfil do vereador, no sentido de que, acima das legendas partidárias, o que será importante é a discussão do tema proposto, independente do projeto ter vindo do executivo, ou do projeto ter vindo de um companheiro integrante, digamos, entre aspas, da base de oposição. Então, eu tenho muita esperança de que nós possamos atender essa expectativa. Falou-se muito em renovação, eu ouvia muito renovação, essa palavra renovação na Câmara Municipal. E eu acho que eu integro o grupo de vereadores que pode atender essa expectativa de renovação. Então, eu entendo que muita coisa vai avançar desde que ela tenha um objetivo comum maior, independente de legenda partidária. Isso o povo está meio cansado. O Baquinho, eu quero que você aprofunde uma questão muito interessante que você traz no seu discurso e que, para mim, fica claro. Mas eu queria que você aprofundasse essa questão. A biografia do candidato está acima da sua sigla partidária, pelo que você disse. Tomo como base a minha pessoa. Eu nunca militei... Na verdade, eu tive uma militância política lá atrás. A gente que passou por uma cadeira de universidade, e principalmente no meu caso, início dos anos 80, o país politicamente efervescendo, a luta pelas diretas já. Eu, numa faculdade bastante politizada, que é a Universidade Metodista de Ipirascaba, pelo menos naquela época, campo centro. Então, naturalmente, a gente acabou se envolvendo numa militância política lá atrás. Depois da formação, aí você busca mercado de trabalho, e a nossa área não permite muito uma atuação político-profissional que se equipare. Então, eu deixei essa parte partidária de lado. E agora só vim, na verdade, me aproximar de uma legenda às vésperas da eleição. Então, eu afirmo com a mais absoluta certeza, as pessoas votaram em mim, e não por conta do partido onde eu estava. Então, é exatamente essa a questão. E aí eu gostaria muito que você falasse aqui, Baquinho, sobre como, no seu ponto de vista, de atender às expectativas do seu eleitor, baseado na sua biografia, e não na sigla partidária que você optou. Eu espero não ter, sinceramente, grandes problemas a respeito disso. Veja, eu tenho 57 anos de idade, eu poderia ter me enfronhado nesse meio político há muito mais tempo. porque convites em praticamente todas as eleições de há uns 20 ou pouco mais anos atrás, eu sempre tive convite para poder participar, principalmente como candidato a um cargo no Legislativo. Mas eu sempre entendia que ainda não era o momento, ainda não era o momento, e agora chegou o momento e aconteceu. Então, eu espero não ter problemas nesse sentido, de ser impedido de avançar com a discussão de uma proposta, porque, no meu entender, no meu entender, valerá a pena sempre privilegiar a maioria em detrimento do interesse de uma minoria. Pode ser que a realidade me mostre, no dia a dia, a partir de 1º de janeiro, que as coisas não sejam tão fáceis assim. Mas eu, na minha ingenuidade política, ainda acredito que as discussões na Câmara Municipal, elas se cercarão com toda a sua energia de um espírito coletivo em detrimento de uma situação de interesse menor. Baquim, sua primeira tentativa e já o êxito. Isso, de alguma forma, motiva você a buscar a presidência da Câmara ou você acha que isso ainda não será? Bom, eu, até respondendo a uma pergunta de um colega seu, do mesmo grupo, naquela oportunidade, disse a ele, dei uma resposta que darei a você essa mesma resposta. Se no decorrer dos entendimentos, que eu acho que deve começar a acontecer agora, porque dia 1º, logo após a posse, nós vamos para a Câmara, para a eleição, mas geralmente quando se vai para a eleição, a situação já está bem desenhada. se no decorrer desse processo, os meus pares entenderem que o meu nome é um nome que atenda à expectativa e que corresponda à altura de um cargo tão importante como esse, você presidir o Legislativo, você ser presidente de um dos três poderes que regem a nação, eu aceito esse desafio sem problema nenhum, sem problema nenhum. Hoje, se você me diz, me pergunta, você está preparado? Eu não sei, eu não sei nem se eu estava preparado para ser eleito, mas eu encarei o desafio e entendi como deveria ser a conduta durante a campanha e deu certo. Então, se houver esse desafio e o entendimento e o apoio dos meus pares, por que não, sem dúvida alguma, no que eu puder colaborar, no sentido de melhorar cada vez mais a imagem do Legislativo e conduzir propostas que melhorem a situação da nossa gente, esse desafio eu aceito, porque é exatamente isso que me move. Hoje, servir é o que me move. O Baquim, eu acredito que antes de você tomar a decisão de sair candidato, você pensou muito, refletiu muito, conversou com os seus familiares. Nesse aspecto, eu gostaria de saber se, nessa reflexão, nesse diálogo, você pensou numa carreira política a começar pelo Legislativo da sua cidade. Isso passa pelos seus pensamentos? Baquim, como é que você vê essa questão? Não, não passa. A questão, a vida me ensinou, em 57 anos, que a gente tem que trabalhar com o presente, talvez projetar o futuro, mas o futuro não deve ocupar espaço, energia, que você tem que utilizar neste momento. Sim. Então, neste momento, todas as minhas energias estão concentradas para esse mandato que eu vou honrar nos próximos quatro anos. Conversei muito com a minha família, a respeito de ingressar na política. A princípio, houve uma resistência, mas depois, conforme as coisas aconteceram, tudo foi muito rápido. Esse processo de amadurecimento aconteceu nos últimos três anos. Após o advento da minha aposentadoria, oficial, a gente nunca para, mas assim, você cumpre o seu tempo regulamentar, de acordo com as nossas consolidações das leis do trabalho, você cumpre aquele período e aí depois você pensa o que você vai fazer da sua vida. Vai continuar trabalhando no emprego formal, vai assumir projetos que você outrora pensou e não podia, esse é o meu caso. Aí depois, nós começamos a amadurecer em família, essa possibilidade. O trabalho da confraria ajudou muito, porque tem sido muito gratificante poder ajudar pessoas, entidades, que é o propósito da nossa confraria. A própria questão de assumir a presidência do Esporte Clube Barbarense, um clube que eu tenho um enorme carinho, eu nasci ali dentro, eu cresci ali. Há 50 anos eu convivo lá, dentro daquele mesmo ambiente. Então hoje, poder, embora com as dificuldades da pandemia, contribuir para o crescimento daquele patrimônio que também é meu, eu acho que tudo isso ajudou ao entendimento num primeiro momento da família, de que o nosso trabalho pode acrescentar no dia a dia da nossa gente, o apoio dos amigos também foi fundamental, porque você começar uma carreira ou uma experiência política do zero, não é nada fácil, você não tem uma base, mas a ajuda da família, consequentemente depois, o amparo dos amigos, tudo isso possibilitou que a gente alcançasse esse objetivo. Eu sempre gosto de colocar esse velho ditado de que o futuro a Deus pertence. O não, o nunca, eu acho que são palavras muito fortes, elas são terminantes. Então, se este primeiro mandato for o início de uma nova fase da minha vida dentro da política, que assim seja, os quatro próximos anos vão me mostrar. Baquim, eu queria muito te ouvir. A polarização política que se estabelece na nossa sociedade e no meu ponto de vista, especialmente depois da última eleição presidencial, no seu ponto de vista, isso dificultará o seu trabalho ou será uma ferramenta que você buscará trabalhar a seu favor nesses próximos quatro anos. Eu espero que seja esta segunda colocação sua a mola propulsora do meu trabalho. Eu acho que hoje você ter essa polarização, na verdade, a gente parece que está voltando um pouco àquela realidade de antigamente, quando nós tínhamos dois partidos, tínhamos Arena e o MDB, que depois se tornou PMDB, Arena virou PDS, e aí tivemos aquela miscelânea, aquela maluquice da criação de um milhão de partidos que não leva absolutamente nada, o país politicamente virou uma colcha de retalho e hoje a gente volta um pouco àquela situação, nós temos a polarização a nível federal de quem é a favor ou de quem é contra o presidente Bolsonaro. A nível de município também não foi diferente, nós vimos hoje, a realidade mostrou o acirramento da disputa entre dois grandes grupos políticos, o fato de ter sido eleito o candidato que teve o apoio da situação, encerrou isso, absolutamente, continua, eu acho que faz parte do processo de democracia, eu acho que isso engrandece o debate lá dentro da Câmara Municipal, sabe, essa polarização, porque muitas vezes o que você não observa observa nas entrelinhas de um projeto que parte do seu grupo de apoio, o outro lado o enxerga e aí você se dá conta de que, poxa, de fato, olha aí, aquela situação levantada, aquele adendo levantado pelo grupo de oposição se faz necessário que a gente analise com mais critério. Então, acho muito bacana e saudável desde que as discussões sejam num nível aceitável, eu acho que é salutar para o crescimento da comunidade, isso deve continuar, um lado só nunca faz bem para ninguém. Baquinho, vamos aproveitar, então, já que você tocou nessas questões, aprofundar um pouquinho isso, conceitos como pluralidade e diálogo, como é que eles serão entendidos no seu mandato enquanto vereador? Olha, eu tenho uma facilidade de relacionamento humano que é algo que talvez também tenha colaborado muito para esse processo meu de eleição, de um candidato novo, novo, no sentido de politicamente envolvido, engajado, chegar a ter sucesso numa primeira eleição, porque eu repito, não é nada fácil, você sabe de grandes, muitos exemplos nesse sentido, mas o fato de eu ter essa essa conduta de conversa, de ouvir, de escutar, não é uma imagem que eu criei, é a forma como eu conduzi a minha vida, é a minha essência, eu tenho isso dos meus pais, o meu pai principalmente, que sempre foi um homem público porque se envolveu na área do comércio desde que aqui veio, então eu aprendi isso com ele e levei isso a minha vida toda, então eu sou muito maleável nesse sentido, de ouvir e principalmente ouvir o lado de lá, não só ouvir aqueles que estão comigo, eu gosto muito do não, porque o não acende em mim sempre, aciona a luz de alerta de mim, opa, um não, então deixa eu refletir sobre esse não que veio do outro lado, será que a pessoa tem razão, e muitas vezes eu estou errado, nós somos humanos, nós somos sujeitos ao erro, então eu entendo que essa pluralidade deve, deve continuar, deve existir, ela é salutar, particularmente falando, eu acho que todas as vezes que eu usar a tribuna e for ali retrucado por alguns dos meus pares, isso não vai me ofender, isso não vai me incomodar, isso vai me levar a uma reflexão que se talvez ali no momento eu não a faça, a faça logo após o término daquela discussão, então não vejo problema nenhum, entendo que não terei grandes dificuldades em encaminhar dentro desse universo de 19 vereadores, evidente que essa pluralidade ela vai acontecer, ela vai ficar sempre exacerbada em todas as situações de discussão. Baquim, conversar com você é sempre uma grande oportunidade, o tempo passou muito rápido, nós estamos já nos encaminhando para o final dessa nossa conversa, mas eu gostaria que você encerrasse esse nosso momento deixando aqui uma mensagem agora não mais para os eleitores do Oswaldo Baquim Júnior, você sabe que agora os votos conferidos a você simplesmente levaram a Câmara Municipal e a partir de agora sua responsabilidade é com toda uma cidade, todos os eleitores barbarenses, nesse sentido eu gostaria muito que você deixasse aqui uma mensagem para nós barbarenses que agora postamos o seu trabalho para que essa cidade cresça, evolua e seja um lugar muito melhor para a gente viver. Tá legal. É bastante oportuna essa sua colocação, essa sua deixa, então me permita que eu até me dirijo olhando diretamente para aquelas pessoas que estão nos acompanhando agora, porque exatamente isso, o meu universo de eleitores passou de 1.454 para, eu entendo que 200 mil eleitores, hoje não sou representante somente daqueles que me elegeram, mas de toda uma cidade que tem a expectativa de que eu e os meus outros 18 colegas possamos conduzir com muita serenidade, com muita clareza todas as discussões que a nós forem endereçadas. Desde que me propus a ser candidato, eu vislumbrei atuar especialmente numa área que eu acho que é de fundamental importância para o nosso processo de crescimento, que é a área do desenvolvimento econômico. Assim como eu, você e a maioria das pessoas que estão nos acompanhando com certeza já ouviram de alguém dizer publicamente olha, nossa cidade tem tudo para crescer, tem tudo para avançar, nós temos os principais requisitos que uma grande empresa solicita para quando se vislumbra instalar numa cidade terra, água, esgoto, educação de qualidade, segurança, moradia digna para os seus diretores e seus colaboradores, mão de obra especializada, nós temos tudo isso, mas ainda falta algo mais. Nós somos uma bela cidade estruturada, mas que eu entendo pode melhorar em muito a sua condição de arrecadação se nós pudermos incrementar o nosso setor econômico. Então, é essa a minha linha de atuação, eu vou, não vou envidar esforços no sentido de que a gente melhore cada vez mais a nossa performance de arrecadação, porque com mais dinheiro a prefeitura pode fazer mais na área da saúde, da educação, do esporte, do social, enfim, pode dar uma atenção mais digna a todos os nossos moradores. Então, focarei todas as minhas energias nessa questão, buscando situações que possam melhorar para aqueles que aqui hoje já estão empreendendo há muito tempo, eu acho que a eles nós devemos muito, afinal de contas, se estamos nessa situação economicamente, é por conta daqueles que aqui empreendem e sobretudo daqueles que empreendem há mais tempo. Vamos buscar situações e questões que possam melhorar a imagem do município perante aqueles que aqui querem se estabelecer e é claro, pela nossa experiência de vida e de atuação, nós não vamos esquecer de duas áreas que eu julgo também de fundamental importância, a área social, a qual eu tenho um carinho, uma ligação muito grande aqui em Santa Bárbara do Oeste e o esporte que me moveu e me move ao longo desses 40 anos com atenção especial lá na base, lá embaixo, onde tudo começa, eu acho que é uma mistura de ingredientes que eu, particularmente, vou fazer no sentido de dar a minha colaboração durante esses quatro anos que eu passar à frente do cargo que me foi honrosamente dado pela população de Santa Bárbara do Oeste. Foi uma satisfação enorme conversar com você, da mesma forma, eu digo que a gente ficaria horas aqui falando sobre essas questões que dizem respeito à nossa querida Santa Bárbara do Oeste. Eu digo sempre que eu tenho muito orgulho de ser barbarensse e quero que cada um daqueles que não só votaram em mim, mas daqueles que acreditam e me conhecem sintam esse orgulho exacerbar cada vez mais. Oswaldo Baquim Jr., obrigado, saúde e muito sucesso no seu mandato. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no seu programa conversando com as pessoas que acompanham e são muitas o seu perfil e foi uma satisfação poder conversar um pouquinho e a partir de 1º de janeiro eu quero que todos fiquem atentos e nos cobrem. É preciso que as pessoas fiquem acompanhando o trabalho do Legislativo porque nós somos apenas um intermediário entre você, cidadão, e a Prefeitura Municipal. Maravilha. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Saúde e paz. Muito obrigado a você também e a todos que nos acompanham. Você acabou de assistir mais uma entrevista com os eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais. e até mais. Fique atento